Olá família, meu nome é Camila, bem-vindo. Meu nome é Anjo Lussardinha e sejam bem-vindos ao nosso canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog. Estou na casa da minha mãe aqui. Hoje é dia 31 de julho e aniversário da minha irmã que está filmando. Ah, é a câmera girl. Então, a gente vai almoçar. Vamos ficar aqui, está muito frio aqui em Rio das Ostras. E mais tarde, a gente vai para uma hamburgueria. E é isso aí, a gente vai gravar, vamos fazer um steakzinho para vocês assistirem. Eu espero que vocês gostem e curtem, compartilhem e comentem muito esse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Sou a Kailani e estou no ensaio hoje. Hoje eu faço 18 anos. Então, eu chamei minha irmã, meu cunhado, para vir aqui hoje para comemorar comigo. Hoje eu venho a fazer um almoço, a minha comida favorita, que é a estrogonofe. Minha mãe vai descer, daqui a pouco vem uma tia e uma prima para comer com a gente. Depois vamos tomar um cafezinho assim, vamos descansar, depois vamos para a hamburgueria, a seu burger, que é lá no Trevo. Ela abriu, acho que tem um mês, eu não lembro, mas ela é muito legal, muito legal. Até mais que ela é de games, que é o meu favorito. Eu sou apaixonada. E escolhi um tema para o meu bolo, que é o One Piece. Não sei se alguém conhece. Eu até ganhei uma blusa da minha prima, eu ganhei outra blusa da minha mãe e um broche. Aí vocês me acompanham por aí, nessa minha aventura nos 18 anos. Oi, gente, eu sou a mãe da Kailani. Como ela me pediu para fazer um estrogonofe, um estrogonofe simples, mas que ela ama muito. E vamos todos almoçarem aqui, eu, minhas filhotas, meu gerro e minha madrecita. Daqui a pouco ela está descendo. E é isso. Espero que vocês curtam o canal da minha filhota. Dê um like, um ok. E comenta bastante, bate o sininho. Tudo que vocês puderem fazer. Beijos. Vou botar agora a comida do Ângelo. Minha mãe está botando da minha avó. E aqui está o estrogonofe. Estrogonofe da mamãe. Muito gostoso. Apareci aqui, gente. Acabei de chegar na hamburgueria. E eu vou mostrar para vocês. Já ajeitei o Ângelo. Já está sentado. Está todo mundo ali reunido. E eu vim aqui fora para filmar a hamburgueria. É muito bonita. O tema é de game. E é isso. Então, bora lá. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 na mesa pediu um combo, o combo é o hambúrguer, que tem vários tipos de hambúrguer, e você pagando mais 10 reais, aí vem com um refrigerante e a batata frita. Uma porção de batata frita, não é muita batata frita, mas é uma porção individual de batata frita. Sim, dá pra comer tranquilo, entendeu? Tipo assim, eu não achei preço absurdo, eu achei o preço bem acessível, bem normal, acessível não, preço normal, como eu falei, preço normal, acessível você baixar em hambúrguer de rua, então você vai pagar aí, mas não é o caso desse. Eu até no carro, agora na volta, eu até comentei com a Anny, e aí, o que você achou? Ele gostou muito, porém, eu tenho uma coisa a falar, eu gosto muito daqueles hambúrguer de rua, o famoso podrão, podrão. Isso, e o podrão, quando eu peço, eu não consigo comer o podrão inteiro, a verdade é, porque vem bastante, vem mais quantidade. E o que acontece, depois que ela fez a bariátrica, ela não aguenta comer muito. É. Inclusive, vou deixar aqui nos cards do vídeo, e na descrição também, o vídeo da bariátrica, pra vocês assistirem depois. Vocês que ainda não sabem o que é uma cirurgia bariátrica, a Camila fez, perdeu muito peso, ganhou qualidade de vida. E aí, eu até comentei, é um lanche? Lá é um lanche gostoso? É. Mas pra quem tá acostumado a comer podrão, aquele hambúrguer mesmo, grandão, não vai esperando isso lá, que ele não é tão grandão assim. Não, ele é grande, só que ele não é tão recheado quanto... É, não vem com muita coisa. É. Apesar de que você pode adicionar, e eu não adicionei por conta de eu não aguardar mesmo comer. Lá você tem as opções, usa a parte que você pode colocar. Foi o que eu comentei. Então, se a pessoa come bem, eu acho que não vale tão a pena pedir um lanche lá. Não. Mas se a pessoa quer comer um lanche diferente... E se divertir. E se divertir, jogar, né? Quem gosta dessa temática do game, como a Angela falou, toda mesa tem uma TV, e aí você pode sentar e jogar ao mesmo tempo. Valeu super a pena. Cobram os 10%, é super normal. É. Mas o game em si não é cobrado, é tudo... Não, é incluso assim. É, pra incluir os 10%. Você não precisa pagar fichinha pra jogar, nada disso. É tudo incluso mesmo. Isso. E aquela mesa aí que a gente estava, é uma mesa redonda. Para aniversariante. Isso. Para aniversariante. A Cailane já tinha ido lá, ela já conhecia a hamburgueria, aí pediu um lanche pra provar, pra ver se era bom, ela gostou. E aí ela comentou que queria fazer um aniversário dela lá. E reservou a mesa, então tem uma mesa diferenciada pro aniversariante. Eles cantam parabéns pra você. Dá uma sobremesa. Eles te dão aquele mimozinho, né? Aquele agrado todo. E valeu super a pena. Eu gostei. Eu voltaria com certeza lá. Nós vamos voltar. Pra lanchar. Inclusive, já estou citando aqui. Vou voltar pra levar meu irmão lá. Que meu irmão é apaixonado por videogame. Não é van, Aderson? Então nós vamos lá um dia. Claro. Passar essa loucura toda de pandemia. Que tiver mais tranquilas coisas. Que puder. Que ele não mora em Rio das Horas. Que ele mora na Caia. Que ele puder se deslocar pra cá. Que ele vier pro lado de cá. Vou combinar com ele. Faço questão de levar ele lá. E meu sobrinho é apaixonado pelo Pac-Man. Tem uma parede inteira do Pac-Man. Ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco. Então. Muito legal. No cardápio. O nome dos lanches. São nomes de personagens. Blanca. Mário. Luigi. Toad. Então quer dizer. Muito legal. Muito. Eu gostei muito. Não me arrependo. E até algumas pessoas que trabalham lá. Já estão vestidos. De Mário. Até esqueci de falar isso. Os garçons estão vestidos de Mário. De Rio. De Luigi. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Do aniversário da Cailane. Dezoitão. Dezoitão. Já pode ser presa. Por Chilindró. Já pode ir por Chilindró. Já era. Cailane. Já era. Não faça merda por aí. Porque você já pode ser presa. É isso. Nos siga nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente. Nosso Facebook. Que é Família Bem Vindo Sardinha. E o nosso Instagram. Que eu vou deixar aqui em cima. Que é o arroba Família Bem Vindo Sardinha. A gente tem vídeo novo. Toda terça e sábado. Às 12 horas. Caiu aqui no canal de paraquedas. Do nada. Fica. Fica. Se inscreva no canal. É de graça. Ativa o sininho. Para você receber todas as notificações. De vídeo novo no canal. E se você gosta de vlog. Já deixa seu like. Clica aqui no botão do gostei. Do like. Da mãozinha. Para o YouTube entender. E sempre mandar. Notificar. Quando a gente tiver vídeo novo. Mostrar para vocês. Deixa um comentário. Diga para a gente se vocês gostaram do vlog. Do aniversário da Cailane. A galera aqui. As irritadoras. Estras Macaé. Eles estão abrindo. Uma filial. Em Cabo Frio. A galera de. Região dos Lagos. Rida Azul. Macaé. Cabo Frio. Se atentem aí. Porque vale super a pena. Ir na Subúrbio. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo família. Até o próximo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri